Fala aí galera, mais um vídeo aí pelo canal, mais um vídeo de Dream League Soccer, rapaziada, moto carreira aí com a equipe do Londres FC, galera, mostrar aqui os artilheiros da equipe, né rapaziada. Mbappé aí, 19 jogos, 19 gols, 17 assistências, por enquanto vai liderando aí o ranking, mas lembrando que o Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi chegaram agora no time, né rapaziada. Então, obviamente que o Mbappé seria o líder nesses quesitos, vou colocar ele aqui como ponta direita, rapaziada, só para poder escalar aí todo mundo, né, na equipe. Vamos lá para o jogo aí, jogo contra o Braga de Portugal, vamos lá. Entrada das equipes aí em campo, o Braga vem no seu 3-4-3. Vamos para o jogo, autoriza o árbitro, bola rolando, tá valendo. Lá vem o Braga ali para o ataque, Galeno, fez o passe ali no Novaes, domina, gira, toca ali no Borja. Lá vai a batida direto para o gol, bateu para fora, passou um perigo ali no gol do Oblak. Opa, a bola sobrou, Cristiano Ronaldo e o chute para fora, para fora. O De Bruyne foi caminhando ali, perdeu a bola, recuperou e a bola sobrou ali para o Cristiano Ronaldo que bateu para fora. Arnold, fez o passe ali no Neymar, domina, tocou ali no Messi, recebeu o Messi, vai carregando ali a bola. Lionel Messi lá vai a batida, para fora. Bateu para o gol, pegou mal na bola ali o Lionel Messi e mandou a bola pela linha de fundo. Neymar, vai carregando ali a bola o Neymar, lá vai ele, Neymar, invadiu a área para fazer, gol do Londres. Neymar, abre o placar para o Londres. Lá vai carregando ali a bola o Cristiano Ronaldo, lá vai ele, passou do defensor cruzamento, olha o Neymar. Gol do Londres. Neymar de novo, ampliando o placar para o Londres FC. Neymar, dominou, fez o passe na frente para o Cristiano Ronaldo, que bola. Lá vai Cristiano Ronaldo, fez o drible, invadiu a área para fazer. Gol do Londres. Cristiano Ronaldo, ampli o placar. Tiro de meta ali cobrado, olha o passe para o Neymar, dominou, vai sair cara a cara com o goleiro. Para fazer, Neymar, deu um tapinha de cobertura, vai tentar o golaço. Gol do Londres. Neymar, liquida a partida e 4x0 com o direito a hat-trick dele. Olha o Cristiano Ronaldo, ele quer mais. Neymar domina tentou o lançamento para o Cristiano Ronaldo com o aguero, fez o passe. Olha o Cristiano Ronaldo de bicicleta para fora. Para fora, o Cristiano Ronaldo mandou essa bola. Vai terminar o jogo, 4x0 para a equipe do Londres, 0x0 para a equipe do Braga. E o juiz apita, final de jogo, vitória aí da equipe do Londres. Neymar escolhido aí como o homem da partida. Fez 3 gols aí, deu uma assistência para o Cristiano Ronaldo. Basicamente participou aí dos 4 gols. Olha quem nós temos oferecidos aqui, hein rapaziada. Jadon Sancho, oferecido aí para o nosso time. Mas a gente está pobre, rapaziada. Hoje a gente está pobre. Estamos só com 165 moedas. Então vai demorar um bom tempo aí para a gente contratar outro jogador aí na janela de transferências. Vamos para o jogo aí contra o Leeds e o United, né. Duelo de ingleses aí. Vamos lá. Leeds vem aí no seu 4-5-1. Vamos lá. Autoriza o árbitro. Bola rolando. Está valendo. Olha o passe ali no Cristiano Ronaldo. Dominou, já fez o toque ali para o De Bruyne. Lindo lançamento na frente para o Neymar. Recebeu. Neymar para fazer. É, agora Neymar bateu na trave. De Bruyne, cruzamento. Cristiano Ronaldo para fora. Mandou uma bicicleta para fora o Cristiano Ronaldo. Alexander Arnold já faz ligação direta lá para o ataque com o Neymar. Dominou o Neymar. Lá vai ele. Neymar invadiu a área para fazer. Gol! É do Londres. Neymar abre o placar para o Londres. Vai carregando ali a bola. Opa! Falta ali no Messi. Neymar. Vai fazer cruzamento ali na área. Autorizado. Capricha, garoto. Lá vai Neymar. Cruzamento do De Bruyne. De cabeça. Milagre! Milagre do goleiro do Leeds. Cristiano Ronaldo. Fez o passe no Neymar. Neymar faz o drible. Tocou no Ronaldo. Dominou. Fez o drible. Bateu. Espalma o goleiro. Bola fica ali no Mbappé. Lá vai ele. Mbappé bateu. Espalma de novo o goleiro. Duas defesaças do goleiro do Leeds United. Messi. Vai carregando o Messi. Lá vai ele. Fez o drible. Messi. Opa! Pediu a falta. O Giz não deu. Arnold. Ganhou. Cruzamento. De Bruyne na trave. Voltou no Mbappé. Tocou no Ronaldo. Girou. Bateu nas mãos do goleiro. Vamos fazer aqui as substituições, rapaziada. Cristiano Ronaldo está bem cansado aí, né? Neymar, De Bruyne e Messi também. Ó, temos quatro jogadores aí bem cansados. Vou colocar o Coutinho. Vou colocar o Icard no lugar do Cristiano Ronaldo e vou colocar aqui o Sterling no lugar do Mbappé. Reposição ali de bola. Icard acelera. Icard ganhou na dividida. Mauro Icard tentou o passe. Ficou no Messi. Girou. Tocou. Coutinho. Dominou. Fez o passe no Icard. Olha o toque. Linda bola para o Neymar. Bateu e defendeu o goleiro. Uma defesaça do goleiro do Lidz. É escanteio. Lá vai para o cruzamento de escanteio o Neymar. Já fez o passe ali no Messi. Dominou. Messi. Girou. Fez o drible. Messi bateu para fora. Bateu mal. Bateu para fora aí o Messi. Reposição de bola ali do goleiro e o juiz apita. Final de jogo. Vitória do Londres FC. Vitória aí no sufoco. 1x0 para cima do Leeds United. Neymar mais uma vez eleito homem. Da partida. Beleza. Vamos dar uma olhada agora na janela de transferências. Temos aí Rames Rodrigues oferecido. Mas como eu disse né rapaziada. Não tenho dinheiro mais para contratar ninguém. Mas temos um agente raro aqui. Vamos usar. Vamos ver quem vai vir aí nesse agente. Quem será que vem rapaziada. Quem será. Vem um goleiro. Quem será. Buffon. Navas. Vem um goleiro argentino aí. Rulli. Rulli. Não conheço ele. Não conheço. 75 de over aí. 1,89. Bom rapaziada. Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu. Fui. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.